A escolha do par perfeito sobre rodas, para quem tem namorado ou então está disponível. Para acertar na hora de escolher o par perfeito, pelo menos quando se fala em automóvel, o primeiro passo é estar atento às características de sua personalidade. Prático, ecológico, clássico ou sensual. Depois de descobrir, é bom ir atrás do carro que mais faz o seu tipo. Igual a coração de mãe, tem que ter espaço de sobra. As peruas são uma boa opção para quem necessita de um porta-malas maior e banco com altura tradicional. Já os monovolumes são ideais para mães que prezam por espaço interno, banco mais alto e abundância de porta-objetos. Ecomotoristas. Para quem se preocupa com o consumo consciente, pode consultar o ranking dos veículos nacionais importados estabelecido pelo Ministério do Meio Ambiente, que classifica os carros com menos emissão de dióxido de carbono. Dos 402 analisados, apenas 22 receberam 5 estrelas. Confira os três primeiros da lista. Fiat Palio, Ford Carflex e Chevrolet Celta. Sensualidade é a flor da máquina. Esbanjar charme, poder e roubar a atenção do volante, no entanto, custa caro. Para as que podem se dar ao luxo de ter um modelo convencível, o segmento tem diversas opções. Divirta-se! Aos práticos, o charme dos pequenos. São fáceis de estacionar e transitar, aliado ao design retrô ou futurista. Os carrinhos estão cada vez mais irresistíveis. Bonito, chique e prático. Se você não tem quem arrastar como carona com você, eles são certamente um candidato a ocupar, pelo menos, a sua garagem. É dos coroas que elas gostam mais. Ou vice-versa. A opção é para quem quer um tipão para dar uma volta nostálgica no quarteirão nos finais de semana. Ou para quem simplesmente gosta dos clássicos. O Fusca fala por si, os outros também fazem barulho. Pronto para o test drive? Então, boa sorte na escolha do seu par perfeito, pelo menos, sobre rodas.